A número regimental, sob a proteção de Deus, em nome do povo de Minas Gerais, declara aberta a primeira reunião ordinária da Comissão de Administração Pública da primeira sessão legislativa ordinária da vigésima legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam o registro biométrico em terminal. Para tanto, aperta o comando registrar presença e posiciona digital no leitor, observando-se se a presença foi computada. A presidência, nos termos de pará primeiro do artigo 102 de momento interno, dispensa de toda a reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua sobrescrição. Esta reunião se destina a prestar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento da seguinte correspondência. O ofício da Companhia Energética de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.219.21, publicado no DL de 20 de 1 de 2023. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 10.632, publicado no DL de 17 de 2 de 2023. O ofício da Coab, prestando informações relativas ao requerimento 10.886.22, publicado no DL DL de 1 de 20 de 1 de 20 de 2022. O ofício da Valeréque Mineração Limitada, prestando informações relativas ao requerimento 11.148.22, publicado no DL 20 de 1 de 2023. O ofício da Prefeitura Municipal de Rio Acima, prestando informações relativas ao requerimento 11.538.22, publicado no DL de 17 de 1 de 2023. O ofício da Companhia Tecnológica de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.538.22. O ofício da Companhia Tecnológica de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 11.359.2022. O ofício da CEPLAG, prestando informações relativas ao requerimento 12.572.2022. O ofício da CEPLAG, prestando informações relativas ao requerimento 12.574.2022. O ofício da CEPLAG, prestando informações relativas ao requerimento 12.537.2022. O ofício da CEPLAG, prestando informações relativas ao requerimento 12.588.2022. O ofício da CEPLAG, prestando informações relativas ao requerimento 12.588.2022. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 12.590.2022. O ofício da CEPLAG, prestando informações relativas ao requerimento 12.590.2022. O ofício da Polícia Civil de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 12.613.2022. O ofício do Ministério Público de Minas Gerais, prestando informações relativas ao requerimento 12.563.2022. Eu acho que a maioria dos requerimentos foram da senhora deputada Beatriz Serqueira. Depois vou passar a cópia para a senhora, para a senhora interar e solicitar a cópia. Matéria recebida e designação de relator. O presidente aconselhou as seguintes proposições, das quais designou o relator aos deputados mencionados. No primeiro turno, projeto de lei 1.312.2019 e 3.221, deputada Beatriz Serqueira, 578.2019 e 3.212.2021, deputado João Magalhães, e no segundo turno, projeto de lei 2.215.2020, 2.971 e 3.081.2021, deputado professor Cleito. Projeto de lei 3.464, 3.611 e 3.771.22, deputado Rodrigo Lopes. Projeto de lei 470.2019, deputado Sargento Rodrigues, e projeto de lei 2.963.2021, deputado João Magalhães. Passa-se a primeira fada da ordem do dia, cumprindo a discussão e a votação de pareceres sobre oposições sujeitos de apreciação do plenário. Antes, porém, registramos e agradecemos a presença das deputadas Beatriz Serqueira, Bela Gonçalves, deputado Roberto Andrade e deputado Sargento Rodrigues. Sobre a mesa. Requerimento de autoria, deputado Sargento Rodrigues. Requer retirada de pauta do PL 3.464, 2022, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, combinado com o artigo 332, inciso 3º, do regimento interno. 3.464, 2022. Então, o senhor relatou o que o senhor vai fazer. Vai fazer o quê? 3 mil. O autor pediu. Esse é outro. É outro? O autor pediu. Rodrigo Lopes. É do Peixinho, gás? Espera aí. Pede... 3.464. Deputado, pede inversão de pauta para você votar em último, que dá tempo do deputado chegar, que está na... Ou ele não fez o relatório? Não, tudo bem. É, dá tempo de inverter a pauta. Ele que está participando ali da eleição da comissão. Isso. O deputado está solicitando que seja alterado de retirado de pauta para que o mesmo conste como o último item da pauta. Em votação, requerimento às senhoras deputadas e senhores deputados que eu aprovo, permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento também de autoria do deputado Sargento Rodrigues. Requer retirada de pauta do PL 3282, nos termos do artigo 131, parágrafo 1º, concluído com o artigo 32, inciso 3º do Regimento Interno. Para encaminhar, presidente? Para encaminhar, tem vossa excelência a palavra. Deputada Beatriz Serqueira. Presidente, eu vou fazer um apelo ao colega parlamentar. O projeto de lei é de minha autoria, vossa excelência, presidente, ao relator. O projeto de lei simples dispõe sobre a divulgação dos números para a denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas de concessionárias, prestadoras de serviço e fornecimento de energia elétrica, a água e gás no Estado. Nós estamos na semana em que nós fazemos a luta do Dia Internacional de Luta das Mulheres. Eu faço um apelo ao colega, porque na necessidade de conhecer o parecer de vossa excelência, presidente, existem uns mecanismos, que é pedir vistas do parecer, de modo que o colega possa ter mais tempo para analisá-lo. Eu gostaria de compreender por que a Comissão de Administração Pública não estaria apta ou em condições de fazer a avaliação deste projeto de lei hoje, aqui na reunião ordinária da Comissão de Administração Pública. É um projeto de lei de 2021, já foi discutido e votado na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Direitos Humanos da casa. Eu vou ser muito franca com os colegas, é muito raro um projeto de lei meu conseguir tramitar aqui na casa, talvez pelo conteúdo, pelos objetos, não sei. Não são muitos projetos de lei de minha autoria que eu consigo levar ao plenário. Na semana que nós estamos discutindo, o Dia de Luta Internacional das Mulheres, e aqui o projeto é um projeto para uma legislação para divulgar números para denúncia de violência doméstica e familiar. Não vejo qual é a necessidade de se fazer um processo ou que seja de obstrução, ou que a comissão não estaria apta a votá-lo nesta terça-feira. São as minhas considerações, presidente. Com a palavra também, presidente. Com a palavra, deputada Bela Gonçalves. Em primeiro lugar, eu queria, acho que, reforçar a importância desse projeto e parabenizar aqui a deputada Beatriz Serqueira pela proposição dele. Minas Gerais, colegas deputados, deputada, foi o Estado que registrou mais altos números de feminicídio. Quando a gente fala de números de feminicídio, a gente está falando do assassinato de mulheres que poderia ser evitado por uma intervenção do Estado. O assassinato de mulheres que poderia ter sido evitado caso essas mulheres tivessem acesso rápido às delegacias especializadas, ao serviço de segurança pública, às estruturas de acolhimento do Estado. Ontem mesmo, nós fizemos a abertura do Seminário Sempre Vivas, aqui na Assembleia Legislativa. e, em uma mesa pela manhã, eu comentava sobre esse crescimento do número de assassinatos de mulheres no nosso Estado e a relação disso com a redução das políticas que nos protegem. E aí, enquanto a gente estava nessa mesa do Sempre Vivas, uma companheira da ocupação Vitória, em Diamantina, mais uma companheira, a Fabiana, foi assassinada. Assassinada pelo companheiro e deixou dois filhos pequenos para trás e toda uma comunidade lamentando. Eu pergunto, onde estava o acesso dessa mulher à proteção do Estado? Onde estava o acesso dessa mulher a outras formas de política protetiva? Medidas simples, como a divulgação de números de telefone e acesso, podem ser medidas que fazem com que as mulheres que se sentem desamparadas percebam, não, agora eu vou buscar ajuda. Então, pedir vistas num projeto como esse, que pode atrasar a efetivação de uma medida que vai salvar vidas, eu também não compreendo e gostaria de explicações. E queria também chamar aqui, no compromisso, os demais deputados dessa comissão, de que no mês das mulheres a gente não inicia o trabalho de uma comissão tão importante como a Comissão de Administração Pública, adiando um projeto que é tão fundamental para a vida das mulheres. por Fabiana e por tantas outras que perderam as suas vidas, a gente vai reforçar esse pleito aqui de não ao pedido do sargento Rodrigues e queria também, na verdade, pedir que o ideal era que ele retirasse, mas se não retirar, que a gente possa negar esse pedido. eu vou sugerir que a gente, ao relator, ao autor do requerimento, deputado a assessoria do seu bloco para que faça a substituição para que a Vossa Excelência possa participar das votações que vão iniciar. Inclusive, poder encaminhar a matéria também. Amanhã, desejo do presidente fazer uma pauta exclusiva com os temas ligados às mulheres. Esse projeto é de suma importância, a gente aprova ele amanhã, primeiro turno. Então, fiz um apelo ao deputado sargento Rodrigues e à deputada Beatriz, nós vamos votar o substitutivo aprovado na CCJ e na semana que vem a gente abre novamente esse debate para a apresentação de novo parecer e manutenção do atual. Projeto de lei 470-2019 em segundo turno. Autorizo o departamento de edificações e estradas de rodagem de Minas Gerais e DRMG a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia AMG 0705 que especifica. É de autoria do deputado Bosco, relatoria do deputado sargento Rodrigues a quem conceda a palavra para proferir o parecer. Foi eu? Sim, presidente. De autoria do deputado Bosco, que o projeto de lei empícara tem por objetivo autorizar o departamento de edificações e estrada de rodagem de Minas Gerais, DR, a transferir ao município de Araxá a titularidade do trecho da rodovia AMG 0705 que especifica. A proposição foi aprovada em primeiro turno na forma do substitutivo número 1 e retorna a este órgão colegiado a fim de receber o parecer para o segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102 deciso 1 do regimento interno. Conclusão, em fase do expor sua opinião pela aprovação do projeto 470-2019 no segundo turno na forma do substitutivo número 1 fica desafetado, artigo 1º fica desafetado o trecho da rodovia AMG 0705 compreendido entre o quilômetro 0 e o quilômetro 4.6 com extensão de 4,6 quilômetros. Artigo 2º fica o poder executivo autorizado ao município de Araxá a área correspondente ao trecho de rodovia de que trata o artigo 1º parágrafo único a área que se refere o CAPT integrará o perímetro urbano do município de Araxá e se destina a sua instalação de via urbana. Artigo 3º a área objeto da doação de que trata esta lei reverterá o patrimônio do doador fim do prazo de 5 anos contado a publicação desta lei se não lhe tiver sido dada a destinação prevista o parágrafo único do artigo 2º. Este é o parecer, senhor presidente. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão em votação em votação. As senhoras deputadas, senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 2.215, 2020 em segundo turno. Com ausência do relator, deputado professor Clayton, retiro de pauta por falta de pressupostos regimentais. O mesmo retorno à pauta na próxima semana. Projeto de lei 2.963, 2021 em segundo turno. Autorizo o Poder Executivo doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. É de autoria do nobre deputado, vice-presidente das comissões, deputado Roberto Andrade, sob minha relatoria. De autoria do deputado Roberto Andrade, o projeto de lei empírico autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Ubar o imóvel que especifica. A proposição foi aprovada no primeiro turno com a emenda número 1 e retorna a esta comissão a fim de receber parecer para o segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102, inciso 1, do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo primeiro do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos, no final, a redação do vencido, que faz parte desse parecer. Por esse motivo, apresentamos o subtítulo número 1, a fim de evitar futuros e imprecis desnecessários à efetivação prática da operação hora-tratada. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 2.963, de 2021, no segundo turno, na forma do substitutivo número 1, ao vencido em primeiro turno. em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, incesta discussão, em votação. As senhoras deputadas, os senhores deputados, com a própria, permaneçam como se encontram. Aprovado. Voto em branco, presidente. Sim? Voto em branco. Com voto em branco, a deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 2.971, de 2021, autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. De autoria, deputado Cássio Soares, relatoria do deputado professor Clayton, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Tem vossa excelência a palavra. Obrigado, presidente. Boa tarde a todos, a todas. Faço a leitura do relatório. De autoria, deputado Cássio Soares, o projeto de lei epígrafe autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel que especifica. A proposição e análise na forma aprovada em plenário autoriza o Poder Executivo a doar ao município de São Roque de Minas o imóvel com área de 133 metros quadrados situado na rua Gabriel de Abreu, naquele município registrado sob o número 4027 do livro 2, um cartório de registro de imóveis da comarca de São Roque de Minas para o funcionamento do Conselho Tutelar. O projeto estabelece ainda a reversão do bem e do patrimônio do doador se fim do prazo de cinco anos contados da data da lavratura da escritura pública de doação não lhe tivesse sido dada a destinação prevista. a transferência da titularidade imóvel pública ainda que para outro ente da federação somente pode ser realizada com autorização dessa Assembleia Legislativa por exigência do artigo 18 da Constituição do Estado do artigo 76 da Lei Federal número 14.133.2021 que dispõe sobre licitações e contratos administrativos e do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal número 4.320 de 64 que estatue normas gerais e direito financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanças da União dos Estados e Municípios do Distrito Federal. A doação pretendida proporcionará otimização do espaço público pois o bem encontra-se desocupado sem projetos de aproveitamento do par do Estado e sua utilização pelo Conselho Tutelar proporcionará benefícios para toda a comunidade. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atende ao interesse público podendo ser transformada em norma jurídica. Diante do exposto, presidente, opinamos pela aprovação do PL 2971-2021 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o relatório. Obrigado, deputado. Em discussão, aparecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3088-2021, segundo turno. Altera a lei 1842-13 de dezembro de 1948, que autoriza o Estado a doar terreno a adiocésio de governador Valadares. Autor, deputado coronel Sandro, relator, deputado professor Cleito, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. O parecer, presidente. Projeto em análise na forma aprovada em plenário, altera o artigo primeiro da lei número 1842-58, que autoriza o Estado do arco-terreno a adiocésio de Valadares para determinar que o referido bem passe a destinar-se exclusivamente a atividades de assistência social. A transferência da titularidade móvel público, ainda que para outro ente da federação, somente pode ser realizada com autorização dessa Assembleia. Por exigência, o artigo 18 da Constituição do Estado, do artigo 76 da Lei Federal 14.133, de 1º de abril de 2021, que dispõe sobre licitações e contratos administrativos do parágrafo 2º do artigo 105 da Lei Federal 4.320 e 64, que estatua em normas gerais de direito financeiro para a elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União dos Estados, dos municípios e do Distrito Federal. Cumpre igualmente a ex-parlamento avaliar e autorizar quaisquer alterações em clausas essenciais de alienação anteriormente definidas, entre elas, as disposições que fixam a finalidade a ser dada ao bem e o prazo para seu cumprimento, sob pena de reversão da coisa ao patrimônio do aduador. No caso, em apreço, a alteração atinge a destinação atribuída ao imóvel. Na forma vigente, a Lei nº 1842,58, estabelece que o bem deve ser empregado exclusivamente em obras de assistência a menores. A nova finalidade amplia o escopo do interesse público que havia embasado na autorização anterior, destinando o imóvel à assistência social. Trata-se, assim, de mudança conveniente e oportuna, uma vez que, além de atender às necessidades declaradas pelo donatário, mantém viva a intenção que orientou as doações inicialmente autorizadas por essa Assembleia. Com o intuito de corrigir o erro material do número da lei alterada constante do artigo 1º do substitutivo aprovado, apresentamos, ao final desse parecer, substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Reiteramos, portanto, o entendimento dessa comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria e atendem ao interesse público, podendo ser transformada em normas jurídicas. Substitutivo nº 1. Altera o artigo 1º da lei de 1842, de 13 de dezembro de 1958, que autoriza o Estado do ato terreno e bem feitoriza a diocese de Valadares. A Assembleia Legislativa de Minas decreta. Artigo 1º. O artigo 1º da lei nº 1842, de 13 de dezembro de 1958, passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a adorar as obras sociais da diocese de Valadares, o terreno e bem feitorias da subestação experimental que o Estado possui no município para fim exclusivo de serem empregados em atividades de assistência social. Artigo 2º. Essa lei entrevigou na data da sua publicação. Diante do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3088, no segundo turno, na forma do substitutivo nº 1 ao vencido em primeiro turno. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, em discussão, em votação. Senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovo, permaneço como se encontro. Aprovado. Projeto de lei 3.611, de 2022, no segundo turno. Autorizo o Poder Executivo alienar o imóvel que especifica. É de autoria do deputado Robert Lange, relatoria do deputado Rodrigo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Aparecer para o segundo turno do projeto de lei 3.611, de 2022. De autoria do deputado Raul Belen, projeto de lei em epígrafe, autorizo o Poder Executivo alienar o imóvel que especifica. A matéria foi publicada no Diário do Legislativo de 2 de 4 de 2022 e distribuída às comissões de Constituição e Justiça e de Administração Pública. Aprovado no primeiro turno na forma do substitutivo nº 2 e a proposição retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer para segundo turno conforme dispõe o artigo 189 combinado com o artigo 102 inciso 1 do Regimento Interno. Em observância ao disposto no parágrafo 1º do artigo 189 do mencionado Regimento, transcrevemos no final a redação do vencido de que faz parte deste parecer. Conclusão, diante do exposto opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3611 de 2022 no segundo turno na forma do vencido em primeiro turno. Esse é o parecer pela aprovação. Obrigado, deputado. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos, incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Com voto em branco, a deputada Beatriz Serqueira. Projeto de lei 3.771 de 2022, segundo turno, altera a lei 21.394 de 3 de julho de 2014, que autoriza o Poder Executivo a doar ao município de Rio Pomba o imóvel que especifica. Autor, deputado professor Cleito, relator, deputado Rodrigo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Solicito o prazo regimental, presidente. Regimental, prazo concedido. Projeto de lei 578, 2019, primeiro turno, dispõe sobre o peticionamento eletrônico de recursos junto ao Detran e da outras providências. de autoria, deputado Alencar da Silveira Juno, relatoria deste presidente. De autoria, deputado Alencar da Silveira Juno, o projeto de lei supracitado dispõe sobre o peticionamento eletrônico de recursos junto ao Detran, MG e da outras providências. A matéria foi distribuída às comissões de Constituição e Justiça, de transporte, comunicação e obras públicas e administração pública. Em análise preliminar, a comissão de Constituição e Justiça concluiu pela jurisdicidade, constitucionalidade e legalidade da proposição na forma do substitutivo número 1 por ela apresentada. Em seguida, a Comissão de Transportes, Comunicação e obras públicas opinou pela rejeição do substitutivo número 1 e pela aprovação nos termos substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora a proporção de senhor colegiado para receber o parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1 do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 578-2019 no primeiro turno na forma do substitutivo número 2 da Comissão de Transportes, Comunicação e obras públicas. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Em certa discussão, em votação, a senhora deputada e os senhores deputados com a própria maneira como se encontra. o parecer foi aprovado. Projeto de lei 1312-2019, primeiro turno, institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas e eventos esportivos e culturais do Estado. Cria o selo Minas pela igualdade e da outras providências. É de autoria deputado Mauro Tramonte, relatoria deputada Beatriz Serqueira que conceda a palavra para proferir o parecer. Obrigada, presidente. De autoria do deputado Mauro Tramonte, o projeto de lei em epígrafe institui a campanha permanente de combate ao racismo nas escolas, eventos esportivos e culturais do Estado. Cria o selo Minas pela igualdade e da outras providências. Publicada no Diário Legislativo em 22 de novembro de 2019, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Direitos Humanos e Administração Pública. O projeto de lei em análise pretende, em síntese, instituir a campanha permanente de combate ao racismo em escolas e eventos esportivos e culturais do Estado e criar o selo Minas pela igualdade. Ao analisar os seus aspectos jurídico-constitucionais, a Comissão de Constituição e Justiça entendeu que a elaboração e a execução de campanha, plano ou programa administrativo, são atividades inseridas no rol das atribuições do Poder Executivo. Já a criação de condecoração pertence ao campo de competência legislativa do Estado e a deflagração de seu processo legislativo pode ser de iniciativa de membro desta Casa, razão pela qual apresentou o substitutivo número 1 para manter a proposta relativa à instituição do selo Minas pela igualdade. Por sua vez, a Comissão de Direitos Humanos se manifestou favorável à proposição por entender ser a proposta legítima e destinada à promoção de direitos humanos. Apresentou o substitutivo número 2 que incorpora as adequações promovidas pelo substitutivo número 1 da CCJ e aperfeiçoa a proposição. No tocante ao mérito sobre o qual compete a esta comissão se manifestar, entendemos que a proposta é meritória e oportuna na medida em que promove a ação preventiva que visa propagar e conscientizar a sociedade sobre o respeito ao pluralismo e as diferenças por meio da concessão de uma condecoração a empresas e escolas públicas ou privadas que mantenham campanhas permanentes de combate a práticas discriminatórias. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 1312 de 2019 na forma de substitutivo número 2 apresentado pela Comissão de Direitos Humanos. Este é o relatório, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, o parecer. Não há oradores inscritos. Incessa a discussão. Em votação, a senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.200 de 2021, primeiro turno. Institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais e da outras providências. É de autoria da senhora vice-presidente dessa Assembleia, deputada Leninha. Relatoria, deputada Beatriz Cerqueira, a quem conceda a palavra para proferir o parecer. De autoria da deputada Leninha, um projeto de lei em epígrafo institui a política estadual para a população migrante de Minas Gerais. Publicado no Diário do Legislativo de 8 de outubro de 2021, foi o projeto distribuído às comissões de Constituição e Justiça, Administração Pública, Direitos Humanos e Fiscalização Financeira e Orçamentária. Em síntese, o projeto em exame trata da política estadual para a população migrante de Minas Gerais. Conforme justificativa apresentada pela autora do projeto, abre aspas, a institucionalização de marcos legais como esse mostra a importância do tema da migração, já que essas populações cada vez mais apresentam um contingente expressivo em nossas cidades e merecem ter observadas algumas questões específicas em seu tratamento que facilitem sua integração social, laboral e acesso à vida digna. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.200 de 2021 no primeiro turno na forma de substitutivo número 2 da Comissão de Direitos Humanos. Esse é o parecer, presidente. Obrigado, deputada. Em discussão, parecer. Não há oradores inscritos. Encerra-se a discussão em votação. A senhora deputada e os senhores deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. Projeto de lei 3.282, no 21º, primeiro turno, dispõe sobre a divulgação dos números para a denúncia de violência doméstica e familiar nas faturas concessionárias prestadoras de serviços e fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado. Autoria, deputada Beatriz Serqueira, relatoria desse presidente. De autoria, deputada Beatriz Serqueira, a proposição epígrafa dispõe sobre a divulgação dos números para a denúncia de violência doméstica e facilitar e familiar nas faturas das concessionárias prestadoras de serviços de fornecimento de energia elétrica, água e gás no Estado. A matéria foi publicada no DL de 15 de 2021 e distribuída às Comissões de Constituição de Justiça, Direitos Humanos e Administração Pública. Em sua análise, a Comissão de Constituição de Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma do substitutivo número 1 que apresentou. Em seguida, a Comissão de Direitos Humanos opinou pela rejeição do substitutivo número 1 e pela aprovação nos termos do substitutivo número 2 que apresentou. Vem agora a proposição a este ao colegiado para receber parecer quanto ao mérito nos termos do artigo 188 combinado com o artigo 102 inciso 1 do Regimento Interno. Em face do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei 3.282 de 2021 na forma do substitutivo número 1 da Comissão de Constituição de Justiça e pela rejeição do substitutivo número 2 da Comissão de Direitos Humanos. Em discussão o parecer. Tem a vossa excelência a palavra para discutir. Eu agradeço a vossa excelência pela disponibilidade de fazer um parecer que resgatasse os objetivos do projeto de lei. E eu lamento que aqui na Comissão de Administração Pública a gente passe a ter censura às discussões de LGBTQIA+. Essa não era uma característica da Comissão de Administração Pública. Eu não sei quantos que estão me ouvindo agora, a censura não é por parte de vossa excelência, é de membro efetivo desta comissão, por óbvio. Vossa excelência tem uma característica de extremo respeito a todos os membros desta comissão, o que com certeza fez com que todos nós nos alegrássemos em tê-lo novamente nos presidindo na Comissão de Administração Pública. eu não sei quantos dos que estão me ouvindo já foram vítimas de violência. A violência, quando ela acontece no ambiente doméstico, ela tem características que precisam ser enfrentadas por toda a sociedade. Quando nós, mulheres, somos agredidas, a ideia é sempre de que nós somos culpadas pela agressão, de que nós somos responsáveis pelas violências que nós sofremos. E é muito difícil superar essas relações e denunciar o agressor, que, via de regra, é um companheiro, pessoa que está do seu lado todo dia, muitas vezes é quem tem a preponderância financeira na casa e, portanto, naquele momento a mulher sozinha não consegue se libertar em função, inclusive, de questões econômicas. Então, quanto mais a gente dá na sociedade sinais pedagógicos, procedimentos de que é intolerável a violência doméstica, mais nós vamos fortalecendo uma cultura na sociedade de não tolerar a violência doméstica, porque ela é real, ela é real. A mulher que está sentada do seu lado pode ser vítima de violência, você nem sabe, porque nós temos uma extrema vergonha por sofrermos violência. É muito difícil romper esse ciclo. E os homens agressores, eles se alimentam dessa nossa vergonha em denunciar a violência para continuar esse ciclo. Porque como é possível você explicar que uma mulher, às vezes uma professora, que recebe o seu salário todo mês, ela se submeteria a uma situação de violência. Então, como a gente não consegue explicar a quem está fora do ciclo de violência, como é que a gente não consegue romper esse ciclo? A gente se consome pela vergonha e vão se repetindo esses ciclos de violência contra a gente. Então, por isso que a gente fez uma proposição que era muito simples, que é a divulgação de números para a denúncia de violência doméstica e familiar. Porque você precisa fazer isso. Onde quer que a mulher olhe, ela precisa ser encorajada a dizer, olha, esse ciclo tem que ser interrompido. Olha, não é culpa sua você estar sendo tão agredida e violentamente agredida e todo dia agredida. Nós, sociedade, estamos com você, porque a violência doméstica não é um problema privado, é um problema da sociedade. A sociedade é responsável pelo feminicídio, pelos índices elevadíssimos de violência que as mulheres sofrem no lugar que deveria protegê-las, que é o lugar doméstico. Então, a nossa ideia foi mais esse processo pedagógico de toda vez que você pegar uma conta, está lá, um incentivo para que você denuncie a situação de violência doméstica. Nosso projeto procurou ser mais amplo, ele procurou ser completo. E o ponto de divergência que está aqui na comissão está no parágrafo único, que a comissão de constituição e justiça retirou, a comissão de direitos humanos acrescentou, e eu não sei por que que tem gente que tem problema quando o outro é vítima de violência. Qual é o problema de nós termos uma legislação que acrescente o seguinte parágrafo, porque esse é o debate de conteúdo aqui, que eu não imaginava vivê-lo na comissão de administração pública. Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Qual é o problema de que as pessoas LGBTQIA+, sejam inseridas neste rol para que elas possam compreender que as violências domésticas sofridas por elas também devem ser denunciadas? Por que a gente está num ciclo no Brasil que a gente se incomoda a tal ponto com o outro que quer eliminá-lo da sociedade, inclusive não reconhecendo essas pessoas numa simples fatura de conta que a CEMIG vai deixar na sua casa e vai estar lá escrito o número do diz que denuncia se você sobre violência doméstica? Qual é o problema que nós temos na nossa sociedade que a gente tem que invisibilizar essas pessoas que lésbicas, trans, não podem ser reconhecidas como vítimas de violência doméstica? É esse o debate que está aqui. É esse o debate que está aqui. Por isso, o projeto de lei foi solicitado que fosse retirado de pauta. Ele seguiu num substitutivo da Comissão de Constituição e Justiça, que nós acordamos de votar para que o projeto vá a plenário, talvez amanhã, se eu der muita sorte, que ele vai voltar para o debate com o compromisso de que a gente vai voltar a este conteúdo. Mas por que que a vida da outra pessoa te incomoda tanto que você tem que invisibilizá-la? Eu não sou trans, eu não sou lésbica, mas isso não me faz não colocar trans e lésbicas neste parágrafo único. É sobre isso o debate aqui agora? É deste parágrafo único? E eu sei que a maioria dos nossos colegas não acham que o problema da sociedade mineira estaria em reconhecer que as mulheres trans, vítimas de violência doméstica, possam se ver nessa chamadinha que vai estar na conta de luz para que ela seja incentivada a denunciar a violência doméstica. Porque se a violência doméstica existe atualmente, é porque nós erramos muito como sociedade. E nós não podemos querer forçar que essa violência seja invisibilizada, porque ela não deixará de existir. Eu vou dizer ao contrário. Nós reforçamos, nós empoderamos essas violências quando nós as invisibilizamos. De um parágrafo único que não altera a vida de nenhum hétero. Qual é o problema de um hétero ter reconhecido que a trans se veja quando, na fatura da conta da CEMIG, a violência doméstica que ela sofrer, ela será incentivada a denunciar? Qual é o problema que um homem hétero vê nisso? Então, eu não poderia, presidente, deixar de agradecê-lo por pautar o projeto de ter se disponibilizado a colocar no seu parecer o parecer da Comissão de Direitos Humanos que trouxe o parágrafo único que não altera a vida de nenhum hétero. Vocês não estão, vocês não estão com a sua segurança ameaçada, desculpe o trocadilho da segurança, mas vocês não estão com a segurança ameaçada quando as trans se verem neste projeto de lei. Isso não altera a vida de vocês, isso não incentiva a violência contra vocês, isso não atrapalha a vida de vocês, isso não atrapalha o casamento de vocês, isso não atrapalha quem vocês querem beijar, se relacionar, mas isso atrapalha no enfrentamento às violências domésticas que nós sofremos, quando nós escolhemos que nós vamos excluir parte daquelas pessoas numa simples fatura de uma conta de luz da CEMIG, que é sobre isso esse projeto de lei. Então, presidente, eu agradeço a sua disposição de vossa excelência, eu não sei se essa é a comissão que retornará ao projeto em segundo turno, quer dizer, não sei nem se eu vou consegui-lo pautar em primeiro turno, mas se ele for pautado em primeiro turno no plenário e se no segundo turno retornar a esta comissão, eu agradeço a vossa excelência a disposição de debatê-lo e aí nós vamos retornar, que seja por emenda ou da forma que nós consigamos construir aqui na Comissão de Administração Pública, uma questão muito simples, que é uma identificação no parágrafo único que não altera a vida de nenhum homem hétero, mas impacta muito a vida das pessoas que, mais uma vez, nós temos que dizer que nós não podemos invisibilizá-las no enfrentamento da violência. Gratidão. Eu nem estava preparada para esse debate, gente. Eu jamais imaginava que na Comissão de Administração Pública esse debate seria colocado de um projeto que é tão simples, um projeto que é para ajudar. É aquelas tentativas que nós vamos vendo, que alguém sugeriu um projeto, porque os meus projetos de lei têm essa origem sempre de alguém que constrói, de alguém que propõe. Então, eu nem disse tudo com o conteúdo que eu deveria dizer, eu nem vim preparada para esse debate, mas agradeço e vamos tocar, vamos votar, vamos tocar. Obrigada, presidente. Para discutir, presidente. Para discutir, tem a vossa excelência a palavra. Presidente, nós ouvimos aqui atentamente a fala de quem nos antecedeu e a iniciativa, da mesma forma que eu não fui nominado, que nos antecedeu na fala e a construção de forma muito sutil como é típico do ponto de vista de quem caminha nessa questão ideológica, de forma muito sutil, violência doméstica, violência doméstica, violência doméstica, que a mulher... Eu tenho, assim, muito orgulho, presidente, de ter contribuído com leis e com ações concretas para o combate à violência doméstica. Eu sou autor de uma lei, presidente, de 2013, e deixo aí para quem quiser consultar. Lei 20.811.26.2013 torna obrigatória a notificação pela rede de saúde aos órgãos de segurança o atendimento de pessoa ferida. O projeto, ao ser analisado pela CCJ, colocou ele no seu devido lugar. Nós temos que ter, combater a violência doméstica é contra qualquer integrante da família. Nós não temos que especificar A, B, C, D, I, E, não. Porque ali na família todos são seres humanos, e essa é a minha visão sobre o tema. Seres humanos. E o projeto, assim, foi aprovado aqui. Eu peço ao presidente que o parecer, presidente, já que você já tornou público, o projeto, inclusive de forma muito... está faltando aqui a fundamentação. Deixa eu ver aqui. O relator na CCJ diz o seguinte, ademais, entendemos que o projeto interna visa dar concretude ao disposto no artigo 226 para oitavo da Constituição da República, cuja redação é a seguinte, artigo 226, a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo oitavo, o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que integram. Aqui eu não tenho que escrever se é gay, lésbica, se é transexual, eu não preciso escrever, não, porque é ser humano. Porque é ser humano. a família os que integram, mas é a forma sutil, é a forma sutil de trazer a chamada ideologia de gênero para dentro da própria legislação. É a forma sutil de trazer esse debate para dentro dessas questões que aqui se aportaram, presidente. Se a Constituição fala dos que integram, os que a integram é a família, é o ser humano. E volto aqui, presidente, o povo do Estado de Minas Gerais, seus representantes, decretou e em seu nome promulga a seguinte lei. É lei, é de minha autoria. Ficam as unidades básicas de saúde, os postos de pronto atendimento, as equipes do programa de saúde da família, as unidades pré-hospitalares, as clínicas particulares, os ambulatórios, os hospitais públicos, privados e conveniados dos sistemas únicos de saúde, o SUS, obrigados a preencher o formular eletrônico de notificação de atendimento à pessoa ferida. Palavra primeiro. O formulário que se refere ao capto será preenchido e enviado aos órgãos de segurança pública, especialmente à Polícia Militar e Polícia Civil, até 12 horas após a conclusão do atendimento emergencial por meio de sistema de notificação de atendimento à pessoa ferida. Por que nós colocamos essa lei? Pensando na lei Maria da Penha, eu pensei, muitas vezes, o agressor ameaça a vítima, a mulher dentro de casa ou quem quer que seja, para não dar queixa, para não chamar a polícia, o presidente. Então, essa foi a intenção que eles chamam de espírito léss. só que, ao obrigar o posto de saúde, o ambulatório, seja da rede pública ou privada, de notificar a polícia, saiu do controle da vítima. Quem está ali, ela foi atendida, tem que ser comunicada. Na verdade, a gente colocou aqui, eu me lembro, o tempo para a comunicação era bem mais rápido, mas o próprio governo ponderou à época que isso não seria possível antes das 12 horas pela falta de estrutura. O governo não daria conta de fazer essa notificação, pelo menos no âmbito público. E por que nós fizemos isso? Para proteger e combater a violência doméstica. Então, as ações, presidente, para quem quiser consultar, é a Lei 20.811 de Autoridade de Deputado. E o que me assusta, presidente, é que é a maneira de querer distinguir. O ser humano, ele é o único. Eu não tenho problema nenhum com ninguém. Agora, e eu não quero aqui, é que a gente comece a introduzir na legislação aquilo que é completamente necessário. A pessoa ferida, aqui, presidente, que vai entrar no ambulatório, vai entrar no ponto de socorro, aqui eu não coloquei. Se ela é mulher, se ela é idoso, se ela é criança, se é gay, se é lésbico, se é transexual, se é LGBT, e quem mais? Não precisa. Porque o ser humano deu entrada lá, alguma coisa aconteceu. é isso que nós precisamos. O olhar não pode ser diferente a não ser que um ser humano valha mais que o outro. Tem algum ser humano aqui valendo mais que o outro? Então, longe de mim, eu não sou contra, eu sou a favor do projeto. Agora, me causou também estranheza, presidente, de que o projeto não tenha passado pela Comissão de Segurança Pública e veio para essa comissão. Porque eu, como gosto muito de olhar as competências das comissões, eu dou uma olhada aqui no artigo 102, inciso 1º, e o rol de competência da Comissão de Administração Pública não enquadra essa matéria. Então, a gente falou, o que vem parecer aqui? O que aportou aqui? Mas, o projeto está votado de forma muito sábia, presidente. Vossa Excelência optou pelo parecer da CCJ? Está aqui, presidente. O Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram. O Estado precisa saber se é gay, lésbico, transexual, bissexual, não precisa não. Não está falando da violência doméstica? Não é no âmbito da família? E qual o problema? O projeto está contemplado. Parecia que vossa Excelência deu, está contemplado. Mas não. A narrativa, ela sempre quer vencer os fatos. É sempre essa narrativa de quem adota um posicionamento da esquerda de querer impor, impor que os demais se submetam à vontade deles. Eu acho que o projeto, presidente, tem o seu mérito, tanto é que, vossa Excelência não colocou em votação ainda, mas votarei favoravelmente, votarei aqui, votarei no plenário, no parecer da CCJ. No parecer da CCJ, votarei aqui e votarei em plenário. Porque, da forma que está no parecer da CCJ, o projeto ficou muito bem. E eu quero, inclusive, cumprimentar o relator na CCJ, a consultoria, que fez um belo trabalho. A violência doméstica familiar, ela é familiar. Se tem lá um idoso na família, deixou de ser familiar, deputado Rodrigo Lopes? Não. Se tem uma criança, não. Se tem um hétero, se tem uma mulher, se tem um gay, se tem um transexual, não deixou. É violência doméstica, familiar. Então, o projeto tem seu objetivo aqui alcançado na forma do parecer do presidente e relator, deputado João Magalhães, quando trata disso. E a Constituição é muito clara. E eu não estou falando de outra matéria, de lei ordinária. Eu estou falando da Constituição da República. Eu estou tratando naquilo que já está lá. E, de forma muito inteligente, o parecer da CCJ, presidente, trouxe menção ao artigo 226, paráculo 8º, a pessoa que a integra. Integrou a família? Integrou. É um ser humano? É um ser humano. É violência? É violência. Então, muito pelo contrário das narrativas aqui feitas, com, de certa forma, até mais emotiva, não há absolutamente nada contra. Agora, violência, ela tem que ser combatida por todos nós, contra qualquer um. É contra o negro, contra o índio, contra o pardo, contra o branco, é contra todo mundo. Mas eu preciso escrever lá, nós vamos precisar, deputado Rodrigo Lopes, escrever lá, a violência contra o negro também? Não precisa. É violência doméstica. A violência doméstica. Então, presidente, nesse sentido, Vossa Excelência, de forma muito... E eu quero parabenizar a Vossa Excelência, porque a Vossa Excelência é muito sábio. O que a Vossa Excelência fez? A Vossa Excelência permitiu que o projeto fosse aprovado, ou permitirá que o projeto seja aprovado, presidente, para ele chegar amanhã em plenário. Essa semana é a semana que comemora o que mesmo, Rodrigo Lopes? Dia da mulher. Da mulher. Bom, então está bom. Então, acho que o projeto, da forma que Vossa Excelência colocou, ele está atendendo, inclusive, se é esse interesse para ser pautado. Então, nós não vimos problema nenhum. Quando eu pensei nessa lei aqui de minha autoria, eu pensei exatamente para prevenir e combater a violência doméstica. Qualquer pessoa que chegar em um ambulatório no Hospital 23 está ferido, tomou um soco, tomou uma paulada, sofreu um tiro, um corte, deu entrada, os hospitais públicos e privados é obrigatório, já encerra, presidente, é obrigatório comunicar imediatamente à polícia. Para quê? Para coibir a violência. Nesse sentido, nós temos muita tranquilidade, presidente, para dizer que, no parecer de V. Exª, votarei favorável e porque eu entendo que a proposta cumpre o objetivo dela. Encerrada a discussão, em votação, o parecer. Para encaminhar, presidente. Em V. Exª, a palavra para encaminhar a votação. De acordo com o deputado Sargento Rodrigues, a gente pode também rasgar a Lei Maria da Penha. Estamos todos iguais. Homens, mulheres, não tem diferença. Tudo igual. Se a gente não consegue atuar, estar na sociedade da mesma forma, a incompetência é pessoal. Porque nós somos todos iguais. Brancos, negros, para quê? Tanta discussão sobre racismo. Porque somos todos iguais. A sua visão, deputado, de homem hétero. A gente legisla por mais do que nós. vamos nos ater ao debate do projeto. O parágrafo único, ele existe para que pessoas, mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+, sejam destacados. Quando a gente destaca, é um reconhecimento da ausência de igualdade na sociedade. Não está igual, deputado. Vossa Excelência não morre por ser homem. As mulheres morrem por serem mulheres. Por isso que está tipificado o feminicídio. As situações de LGBTfobia que a gente vive, os ataques às mulheres trans, a violência e o assassinato de mulheres trans, não é igual. tratar de maneira igual as situações completamente desiguais é invisibilizá-las. Vossa Excelência quer discutir ideologia de gênero? A gente discute. Vamos marcar um debate sobre isso. Porque o debate aqui não é sobre isso. É de competência da administração pública, sim. É um hábito de dizer que não é competência vigiar a competência do outro. é claro que a competência da administração pública é trazer um projeto que é sobre atos da administração pública. Onde que seria esse lugar? No céu? Que a gente vai discutir os atos da administração pública? Nós estamos falando aqui de um ato de administração pública. Diferente de quando a gente vai, de quando a gente vê comissões que não são da educação, discutindo educação. E nem por isso eu me incomodo com o debate. Mas eu vou voltar aqui ao conteúdo. Artigo 1º. As concessionárias de serviço público de fornecimento de energia elétrica, gás, água, gás do Estado de Minas Gerais ficam autorizadas a divulgarem suas faturas de consumo os números de emergência para casos de ocorrência de violência doméstica e familiar. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar qualquer ação ou omissão que cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico, dano moral ou patrimonial contra mulheres, crianças, adolescentes, idosos, pessoas com deficiência e LGBTQIA+. Nosso problema, para quem está acompanhando a discussão aqui na comissão, está no parágrafo único. O senhor vai me dizer que homens e mulheres sofrem igualmente violência doméstica? Então, nós estamos defendendo seres humanos? É nessa regressão civilizatória que estamos aqui na comissão de administração pública? Não adianta falar de direito internacional, dos direitos da mulher, não, porque não entendemos para que eles servem. daqui a pouco alguém vai me dizer que também precisa do Dia Internacional de Defesa dos Direitos dos Homens, porque, como tem um dia de luta das mulheres, como é que não vai ter o dia de luta dos homens? Esses marcos são para nós enfrentarmos as desigualdades estruturais. A violência não é igual contra homens e mulheres, não é igual contra héteros e não héteros. Aqui nós estamos destacando para ter uma especial atenção uma coisa óbvia, básica. Essa discussão de que, quando a gente destaca para trazer equidade e aí vem o debate de qualquer pessoa, ninguém precisa, quem acha isso não precisa dar Feliz Dia Internacional das Mulheres para ninguém, porque nós estamos nas relações que são desiguais. E é por isso que a legislação precisa reconhecer que tem setores na sociedade que sofrem mais violência do que os outros, que tem setores na sociedade que são mais assassinados do que os outros. Não é igual? Não morrem homens e mulheres da mesma forma por serem homens e mulheres? Nós estamos em uma regressão civilizatória nesse debate. Então, meu encaminhamento, presidente, conforme foi o entendimento aqui da comissão, vou estar em favorável, agradeço a vossa excelência sempre a disponibilidade de colocar nosso projeto na pauta e espero para o segundo turno do debate necessário. Se eu não acho que é necessário ou relevante destacar determinados grupos na sociedade, você pode não achar do lugar que você está, porque essa violência não chegou para você. Pergunte a quem as vive. É por isso que nós, mulheres, lutamos tanto por ocupar os espaços, para que falem por nós, com a gente aqui, para que não decidam por nós sem a nossa presença. Então, esses grupos que estão aqui mereceriam um destaque e acho lamentável nós tratarmos como quaisquer seres humanos, quaisquer pessoas, porque são todos iguais. As relações de violência na sociedade mostram que não são, não são iguais. Então, por isso, nós destacamos no parágrafo único. Mas o meu encaminhamento é votar favorável e agradecer a vossa excelência, presidente, por ter colocado na pauta. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, tem vossa excelência. Peço a vossa excelência o restante do parecer do projeto. o projeto que aqui está faltando aqui. Obrigada, presidente. Presidente, retornando aqui, jamais teria qualquer problema em destacar a questão da diferença e da desigualdade até do ponto de vista biológico que a mulher tem em relação ao homem. Isso, para mim, é fato. E essa diferença, ela começa do ponto de vista biológico. Eu tenho uma tranquilidade enorme para tratar essas matérias, até porque, presidente, de 1999 para cá, toda e qualquer alteração na legislação das forças policiais, polícia civil, polícia militar, bombeiro, policial penal, que trouxe e assegurou direitos à ampliação da licença maternidade e diversos outros direitos até a imposição em lei para que o fabricante de uniformes e fardas das forças de segurança pudesse obedecer à anatomia feminina foi feita por lei de autoria de deputado. Não são várias, são diversas leis de nossa autoria nesse sentido. Por quê? Para que pudesse respeitar essa diferença da mulher. Só que aqui acrescentaram o LGBTQI+, enquanto estava até na mulher, estava tudo tranquilo, estava tudo tranquilo, não há problema nenhum. Mas, se quer fazer o debate, faremos o debate. E eu retorno, presidente, retorno. Esse negócio de falar assim, ah, não, eu debato em qualquer lugar. Beleza, nós vamos debater. Só que a casa é regida por um regimento e o regimento não prevê que essa matéria passasse por aqui. Não prevê. Prevê direitos humanos? Sim, mas prevê segurança pública. Então, ela deveria ter passado pela CCJ, pela direitos humanos e segurança pública. E eu reclamarei ao presidente da Assembleia, porque nós estamos tratando de questão de violência. E, se é violência, tem que perpassar pela Comissão de Segurança Pública. A política de segurança pública não é afeta a essa comissão. Nós não estamos tratando de direitos de servidores aqui, não? Nós não estamos tratando de carreiras, não? Nós não estamos tratando de organização da Defensoria Pública. Nós estamos tratando de outro tema. Então, não temos problema nenhum. Ah, eu também debato em qualquer lugar. Não há esse problema nenhum. Até porque eu fui talhado aqui dentro do processo legislativo, desde quando aqui cheguei, desde o primeiro mandato. Mas o projeto carece de aperfeiçoamento, Roberto. bom que alguém um pouquinho mais iluminado, antevento, faça já de cara uma emenda, um substitutivo, até mesmo para não provocar um retorno a ele à comissão. E, se aportar uma emenda lá, ele vai retornar a essa comissão. Porque ele vai encerrar a discussão, receber a emenda e retornar à comissão. mas volto a destacar a vossa excelência, presidente. A excelência é muito conciliador. Você fala, olha, vamos escolher esse caminho por aqui, porque esse aqui nós aprovamos, esse aqui nós vamos aprovar e lá na frente a gente faz, busca o entendimento, busca uma conciliação melhor para que a matéria possa seguir em frente, presidente. Então, a vossa excelência fez isso e por que a vossa excelência fez isso? Eu retirei o pedido e nem por isso vou pedir vista da matéria. Exatamente para quê? Para permitir a tramitação da matéria. Mas, a minha posição, o meu entendimento é esse. Temos que combater a violência doméstica? Temos. Temos que destacar a mulher? Sim. Sim. É igualzinho, presidente, agora, as disputas, da mulher trans. Mulher trans agora vai para a Olimpíada disputar natação, corrida, como se fosse biologicamente igual. E aí, o que acontece lá? Todas elas ganham. Todas elas ganham. É justo? É um debate. Então, nesse sentido... Ah, não. A gente pode. Então, não pode tudo. Não pode tudo. E o debate é para isso. Eu, particularmente, adoro o debate. Eu adoro o debate. E, se quer continuar o debate aqui, eu e o presidente, nós debatemos o dia inteiro. Mas, insisto, V. Exª foi sábio como presidente e buscou a aprovação da matéria. Pela ordem, presidente. Desculpe, é a última vez. É, V. Exª, essa palavra pela ordem. Aquelas coisas, as ameaças, não é, Rodrigues? Eu nem pedi vistas. Vai chegar no plenário, pode receber a emenda. Faça. Faça. Aqui, a gente vai ter sempre comportamentos diferentes dos parlamentares. Eu divergi de vários projetos do deputado... De vários, não. Um, não é? Projeto do deputado Roberto Andrada. Aqui, deputado Rodrigo, V. Exª, está iniciando a legislatura aqui na administração pública, que é uma grande comissão, eu busco nessa comissão... Eu não atrapalho colega nenhum. Voto contra, eu voto em branco quando eu não concordo com o conteúdo. Mas a obstrução, é evidente que eu vou destacá-la para aqueles projetos de conteúdo ou ideológico ou de enfrentamento ao governo do Estado que mereçam essa atenção. Mas a gente busca, aqui na Comissão de Administração Pública, fluir os projetos, que são muitos. Tem uma rotina de muitos projetos aqui na casa. Para que a gente vai atrapalhar o colega? Para que a gente vai tentar ensinar o colega a trabalhar? Cada um sabe da sua atuação parlamentar, sabe dos seus limites, sabe do grupo social que representa. Não preciso ensinar ou dizer para o deputado Roberto Andrada como eu acho que ele deve trabalhar ou dizer a ele de tudo que eu posso fazer contra os projetos dele, eventualmente? Então, isso eu aprendi aqui muito rápido, que são 77 parlamentares, uma pluralidade, de uma diversidade. A gente está aqui porque o povo mineiro quis que todos estivessem aqui e ninguém é juiz de ninguém. Então, a gente se respeita na atuação parlamentar de cada um. Eu voto contra, eu faço uma emenda para enfrento, eu escutei muito na legislatura passada que o debate, enfrente o requerimento, enfrente o projeto, vamos no voto, vamos ver como é que a gente se organiza aqui, mas essa é uma característica que na administração pública que eu busco ter, eu não atrapalho o trabalho de colega nenhum, porque a gente que sabe da nossa representatividade o quão importante é o nosso trabalho. Agora, se era um pré-requisito para poder chegar ao plenário amanhã, não tinha problema, não precisava chegar desde que a gente pudesse debater melhor. Agora, essa tentativa de invisibilizar setores da sociedade é que, de fato, foi muito cruel, foi muito cruel e por isso que eu me manifestei várias vezes e quero explicar, porque reiteradamente tenho manifestado. Mas quer obstruir, quer pedir vistas, quer pedir para retirar de pauta, faz parte do processo. Eu não acho adequado usar isso como mecanismo de dizer olha, poderia ter feito, poderia, você tem um regimento interno inteiro que você pode utilizar nas comissões, mas essa aqui é uma comissão que a gente convive muito e que a gente vota muita coisa, muita coisa que pode não ser importante para uma, mas é importante para o outro colega e essa, inclusive, é a construção da gestão do deputado João Magalhães na presidência da Casa. Pela ordem, presidente. Tem, vossa excelência, a palavra pela ordem. Presidente, eu só queria refutar a fala da deputada quando ela disse que a gente faz ameaças. Eu só quis dizer que o regimento interno está aí e enalteci, e enalteci, vossa excelência, enalteci, vossa excelência, como conciliador, como a pessoa que procurou fazer a matéria andar para o bem da autora da matéria, para o bem. Se o projeto está sendo aprovado, chegará ao plenário, certo? Então, eu enalteci, vossa excelência, e disse que o projeto poderia sofrer uma emenda, poderia sofrer vista, mas eu estava enaltecendo, vossa excelência, porque, vossa excelência, o presidente sábio, conciliador, que é a característica de vossa excelência, mas falando assim, vamos evitar essa fadiga aqui e vamos votar o parecer da CCJ, porque o projeto caminha. E aí, mas nós teremos diversos projetos aqui, e nem por isso, deputado Rodrigo, você é obrigado a concordar comigo em 100%. Sabe por quê? Já que nós representamos públicos diferentes, viemos de lugares diferentes, pensamos diferente, tivemos formações acadêmicas diferentes, tivemos atividades profissionais diferentes, o senhor vai enxergar de outra forma. O João Magalhães, todos nós aqui, e é exatamente esse debate, presidente, é que as propostas são lapidadas, é nesse debate, é nesse embate de ideias, é que as propostas são lapidadas, essa é a essência do parlamento. Qual é o problema? Não podemos fazer debate mais? Temos que fazer o debate. Se eu discordo, eu expresso a minha discordância, porque todos nós aqui, cada um de nós, temos direito ao mesmo voto, com exceção do presidente, e quando empata a matéria, tem o voto Minerva para o desempate. então, é natural que a gente faça o debate, é natural que discorde. Não tenho intuito, e nunca tive intuito de atrapalhar projeto, mas de discordar, é direito, presidente. Se a gente tirar o direito de discordar um do outro aqui, também, não precisa, aí não precisa não, aí não precisa de comissão não. Passa lá, tudo, passa uma régua, e é o contrário, a essência do parlamento é isso, são ideias que às vezes é conflitantes, mas que no debate acaba, muitas vezes, diminuindo os conflitos e convergindo no máximo que se consegue. E eu tenho certeza que nós teremos muitos projetos aqui que acabaram tendo debate, e a gente tem que respeitar o debate, tem que respeitar o pedido de vista, o adiamento de discussão, a emenda em plenário, que é processo legislativo. Eu disse, eu aprendi aqui, presidente, muitas vezes, tortuosamente, tomando pernada de deputado mais experiente e, às vezes, do governo. Mas a gente vai aprendendo, vai aprendendo, aprendendo, e vai entendendo. Tinha matéria que eu era desesperado para aprovar, aí o deputado já aprendia a vista, aí eu fazer o quê? Eu briguei com o deputado? Não, é vista, fazer o quê? E parabéns à vossa excelência mais uma vez pela condição. Em votação, o parecer. A senhora deputada, os senhores deputados que eu aprovam, permaneçam como se encontram. O parecer foi aprovado. A matéria vai a plenário. Projeto de lei 3.464,222, segundo turno, autorito do Poder Executivo do área município de Candeias e móvel que especifica. De autoria, deputado Arte Bixi, relatoria, deputado Rodrigo Lopes, a quem concedo a palavra para proferir o parecer. Sr. Presidente, solicito o prazo regimental. É regimental, prazo concedido. Parabéns a todos aí. Mais uma sessão. Isso... Fica agora para a próxima semana. Eu recebo. Vamos botar se o nome quiser. A presidência recebe os seguintes requerimentos. 24 de 2023, 189 de 2023, 210 de 2023, 201 de 2023, 202 de 2023, 220 de 2023. Pela ordem, presidente. Só o da Saneouro. Sim? Presidente, eu quero pedir ajuda aos colegas. Qual é a requerimenta, a deputada? A situação da Saneouro é um pedido de audiência pública, é coletivo. Pessoal, a população de Ouro Preto está passando por muitos problemas em relação a uma nova concessionária de água na cidade. Se nós pudéssemos apreciar esse requerimento hoje, já agendar a audiência, porque a situação é muito grave, vem desde o ano passado, e nós não tivemos condições de ajudar via o debate aqui na administração pública. Há alguma objeção de algum senhor deputado? Ou de alguma senhora deputada? Não, senhora, presidente. Parabéns, deputado. Gente, isso é democracia. Aqui é o palco para discussões. Isso é o palco para discussões. Mas você vira a esquina, você entendeu? Sim. Mas vira a esquina para todo mundo. Em votação, requerimento 220, 2023, assinado pela senhora deputada Beatriz Serqueira, deputado Betão, deputado Leleco Pimentel e deputada Bela Gonçalves. As deputadas e deputadas que se subscrevem requer a vossa excelência nos termos do artigo 100, inciso do 5º do Regimento Interno, seja exata a audiência pública para debater a cobrança e tarifas abusivas praticadas pela empresa Sane Ouro, concessionária de saneamento básico do município de Ouro Preto, bem como os cortes no funcionamento de água de uma parcela expressiva dos consumidores do referido município. Em votação, requerimento. senhora deputada, senhores deputados, que eu aprovam, permaneçam como se encontram. Aprova. Desde já, autorizo a assessoria a marcar a audiência pública, que será a número 1 do ano. Gratidão. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece aos ministros parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a abertura da arte e encerra os trabalhos. Obrigado.